Saiu uma notícia essa semana que fala muito sobre o agro, como o agro é organizado no Brasil e os padrões que a gente enxerga no agro e que a gente sempre tem que considerar a história do agro no Brasil para entender por que o grande agro, o agro mantido pelo governo, inclusive através de subsídio, o agro de grandes áreas, de grandes pecuaristas, ele se comporta do jeito que ele se comporta. Então saiu uma reportagem no Fantástico, que eu não sei se vocês devem ter visto, eu vou colocar aqui na tela, dando um exemplo de um pecuarista que usou 25 agrotóxicos diferentes, dentre eles um composto que era usado no agente laranja, no Vietnã, pelos americanos para desfoliar o Pantanal. Então esses caras são obrigados a manter o Pantanal funcionando e aí a gente já tem dados de outros momentos da história em que a gente sabe que quem coloca fogo no Pantanal, quem coloca fogo na Amazônia, são os grandes produtores, são os grandes monopólios que a gente tem no Brasil. Mas aqui a gente tem mais um exemplo do nosso agro, de um tipo de agro. Eu sempre digo aqui no Blá Blá que nós somos defensores do agro. A gente não vê problema nenhum político e economicamente do Brasil se colocar como um produtor de alimento. Primeiro para os brasileiros e depois para o resto do mundo. Isso não é um problema por si só. O problema é sempre de modelo. Então o problema é sempre qual tipo de agro a gente quer. E aí a gente sempre compra a ideia de que o que é eficiente, e a gente sabe que o capitalismo não busca eficiência, mas que o que é eficiente é o agro das grandes áreas, é o agro da monocultura, é o agro da produção de gado em larga escala, sem considerar os bichos e sem considerar o impacto do meio ambiente. E essa reportagem aqui, esse caso, que não é baseado só numa reportagem, e sim no trabalho dos órgãos públicos, ele mostra mais uma vez como o agro trata o nosso ambiente. Então ele está falando de um pecuarista chamado Claudeci Oliveira Lemes, que ele usou 25 tipos de agrotóxicos diferentes nas suas, e aqui é uma coisa importante para a gente ver, nas suas 11 fazendas. Então o cara tem 11 fazendas. Então a gente não está falando de um pequeno produtor, a gente está falando de alguém que é um dos maiores produtores do Brasil. E aí aqui ele é acusado pelo Ministério Público de desmatar a parte do Pantanal para plantar capim, para fazer o pasto para o boi. E esse processo de desmatamento foi um desmatamento químico. Então esse cara aqui, ele usou várias substâncias, e a gente já tem evidência disso através da análise do solo, e dentre essas substâncias ele usou esse 2,4-D aqui, que é um desfoliante químico altamente tóxico, que foi usado para desfoliar e para matar as plantas. Ele desmatou uma área equivalente a Campinas, sim. Tem uma outra coisa que é o poder de espalhamento disso, porque geralmente você faz isso em avião. Então o que eles estão falando aqui é que essas substâncias ainda vão até 30 quilômetros de distância de onde elas foram jogadas. Então a gente está falando de risco à saúde, a gente está falando de destruição de floresta, a gente está falando de um processo deliberado, que não é só esse cara que fez. É importante a gente deixar bem claro que não é esse cara que fez sozinho. Ele é um dos caras desse agro nocivo que a gente sempre critica aqui no Blá Blá, e que esse agro não tem nenhum objetivo a não ser acumular renda na mão de gente que já é muito rica. Acumular renda na mão de quem já é bilionário, de quem já tem 11 fazendas, de quem já tinha, de quem tem helicóptero. E muitas vezes esse agro, se não todas as vezes, ele é bancado por empréstimos a baixo custo do governo federal e dos governos estaduais, e ele é bancado através de financiamento de isenção fiscal, inclusive, por parte desses órgãos. Certo? E a gente sabe bem claramente que o objetivo desse agro é acumular renda. O objetivo desse agro não é produzir alimento, inclusive porque a gente tem fome no país que a gente vive, o objetivo desse agro é ganhar muito dinheiro à custa do poder público. E por que o cara faz isso? Porque ele sabe, em primeiro lugar, por uma questão histórica, não estou falando nem do que está acontecendo no Brasil hoje, ele sabe, por uma questão histórica, que fazer grilagem de terra, que fazer desmatamento ilegal, que colocar fogo em floresta, que usar esses produtos na floresta, não vão ter problema nenhum para ele. Se ele for multado, a multa vai ser perdoada, se ele for preso, ele não vai ser preso, inclusive porque ele vai culpar alguém. Então, sempre que a gente fala que as nossas medidas individuais, elas não são tão relevantes quando a gente está falando de cuidado ambiental, é porque existem esses casos, existem essas pessoas. E é claro que o poder público, que a gente sempre defende aqui também, que a gente sempre fala aqui que a gente tem que investir nas instituições, que a gente precisa de instituições fortes, que a gente precisa contratar mais gente, que a gente precisa dar verba para a fiscalização, a gente só descobre isso por causa do trabalho desse poder público. Só que tem uma questão de modelo. Então, respondendo um pouquinho o que o da Silva está perguntando, é uma questão de modelo econômico, é uma questão de escolha de modelo, é uma questão de quais parâmetros são usados para a gente dizer que uma economia está saudável ou não. E um desses parâmetros que a gente usa para dizer que a economia está saudável ou não é a balança comercial. E aí o agro, apesar dele ter um papel importante na nossa economia, mas menor do que a bancada do agro diz que é, ele tem um papel importante na balança comercial. Na hora que o Brasil tem uma balança comercial positiva por exportar commodity, principalmente carne, soja, laranja, o que acontece é que isso muda a nota do Brasil em relação a avaliações internacionais, e aí o Brasil passa a parecer mais saudável economicamente. Então, na hora que você tem esse balanço, e aí o agro passa a ser importante nesse balanço, porque a gente importa muita commodity, e isso também é um problema, porque o valor da commodity é extremamente variável, a gente não tem controle sobre isso. Computador, por exemplo, que é o que a Coreia Chip, que é o que a Coreia Sport, eles têm muito mais controle sobre valor. a gente fica à mercê dessa balança comercial para ter esses parâmetros positivos. Então, o que acaba acontecendo é que a gente investe no modelo de agro, que esse modelo de agro tem um outro objetivo. Além disso, a gente também tem uma outra coisa fundamental, que é o tanto que a bancada do agro é forte no nosso Congresso, e o tanto que a bancada do agro advoga a favor desse modelo de agro. E aí a gente volta a discutir o nosso modelo de democracia, de coalizão, em que nós temos um Congresso de uma perna tripla que tem poder, e aí para agradar esse Congresso, você tem o Executivo também contribuindo para a construção desse modelo de agro. Então, é uma questão de o que a gente quer para o país. E nos últimos 30 anos, o que a gente quer para o país é esse modelo de agro que contribui para a balança comercial. É super importante a gente dizer que a gente está vendo isso no Pantanal ou no Amazônia agora, mas a gente destruiu o Cerrado brasileiro nesse processo dessa construção de agro. O Pantanal fica no cantinho também, tem uma junção com o Cerrado, mas a gente já teve a destruição praticamente de um bioma brasileiro inteiro, além de Mata Atlântica, que a gente poderia falar aqui também por horas, para a expansão desse modelo de agro de latifúndio baseado em monocultura. A gente planta soja no Pantanal inteiro. E são poucas famílias extremamente ricas que plantam soja. Então, a gente precisa entender todo esse contexto para entender que esse crime ambiental causado por esse cara que tem 11 fazendas, que é o senhor Claudeci Oliveira Lemes, que eu tenho certeza que é muito, muito, muito rico, ele está num contexto mais amplo de destruição da natureza por um modelo de agro que tem como objetivo acumular renda a partir da destruição da natureza. Então, é isso. É isso que a gente está vendo. Quando a gente fala sobre luta agrária, sobre reforma agrária, sobre MST, sobre proteção dos povos originários, a gente está dizendo, além de tudo, sobre proteção do meio ambiente. E quem fala disso para a gente é a ciência. Então, a gente precisa de outros modelos de produção de alimento. E aí tem um monte de gente que fala, ah, não dá para alimentar o mundo se não for através desse modelo. Isso também é uma falácia a partir do momento que mais de metade dos alimentos que chegam no prato de vocês todos os dias não é produzido por esse modelo de agro. Tá bom? Então, não tem essa produção de alimento que a gente imagina que tenha. Grande parte da soja brasileira vai para alimentar bicho. Então, vai para alimentar gado, vai para alimentar cachorro, vai para alimentar gato, vai para alimentar galinha. Então, a gente precisava discutir uma mudança drástica no nosso modelo de produção. E aí, esse modelo de produção de alimento influencia aquilo que a gente come, influencia o que chega na nossa mesa. Então, o que a gente precisava discutir, o que a gente precisava voltar a falar, é sobre qual modelo de mundo que a gente quer. Esse tipo de agro não faz sentido. Tá bom? Então, a gente financia um modelo que cresceu e que surgiu a partir da destruição do meio ambiente. Esse modelo também emprega cada vez menos pessoas. Então, só para vocês terem uma ideia, se o investimento que acontecesse no agro acontecesse em cultura no Brasil, então, se a gente fizesse um movimento de tirar esse dinheiro do agro e vamos investir em cultura, vamos investir em cinema, em teatro, em música, vamos criar produtos, vamos... A Coreia fez isso, os Estados Unidos fazem isso. Vamos investir nisso, dinheiro público. Os Estados Unidos investem dinheiro público nisso. O que a gente teria é pelo menos 10 vezes mais empregos do que o agro gera, gerando mais renda do que o agro gera, sem a destruição do ambiente. Tá bom? Beleza? E aí, falar que existe fome no maior produtor de alimento do mundo, ou um dos maiores produtores de alimento do mundo, é outra vergonha que a gente passa. É outra vergonha que... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma